O problema principal da ciência política no mundo todo é que os cientistas políticos têm a sua mentalidade formada na sociedade presente e a tomam como referência, não só à sociedade presente, mas aos seus antecedentes imediatos. Então, digamos uma história que começa com Machiavelli, depois com John Locke, e desemboca na democracia moderna. Há um corpo de valores que servem como chaves interpretativas. Ora, acontece que essas chaves interpretativas só têm uma validade local e temporal muito determinada. Então, quando aparecem situações que não são sequer descritíveis nos termos da democracia moderna, ou, digamos, nos termos do socialismo, se você for um marxista, as pessoas sempre não sabem o que fazer. Então, nesse sentido, nós dizemos que existe uma crise mundial da ciência política. Eu tenho até aqui uma pesquisa em que os camaradas consultaram 200 cientistas políticos pedindo previsões de desenvolvimento possíveis e 98% das previsões foram erradas. Isso é falência total da ciência. Uma ciência que não consegue prever mais ou menos o desenvolvimento da sua área fenomênica, não serve para o que a pessoa deve ter nada. E isso acontece justamente por causa dessa limitação do universo de premissas. Quer dizer, entende-se que política é isso, assim, 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 e que deve funcionar dessa maneira, e, portanto, os fatos novos devem poder ser explicados dentro desse quadro. E, na realidade, isso não acontece. Podem acontecer coisas que não têm classificação dentro desse quadro. Então, falta generalidade para a ciência política. A generalidade tem que ser encontrada, assim, quais são as bases ontológicas, reais, de um fenômeno que nós chamamos política. Nós não podemos esquecer que política nem sempre existiu. Por exemplo, o que era política no feudalismo? A política no feudalismo consistia em um sujeito invadir o feudo do outro, cortar a garganta dele e tomar as posses dele. Esse era o máximo que havia. Praticamente, você não tinha uma disputa de poder, e muito menos uma disputa de poder, na qual a opinião do povo contasse por alguma coisa. Então, nós ficamos quase sem política durante mil anos, por assim dizer. Então, basta isso para você ver que o fenômeno político não tem a generalidade que os camaradas imaginam. Não é um dado universal. E, segundo, com o mesmo nome de política, nós denominamos fenômenos muito diferentes. E, para poder abarcá-los, nós precisamos descer o nível da análise até os fundamentos ontológicos que possibilitam a existência desse fenômeno e a variedade das suas manifestações. O Ludwig Fomises, ele estava na pista certa quando ele, falando não da política, mas da economia, ele achou que a teoria econômica tinha que se basear primeiro em uma teoria da ação humana, que ele chamou de praxeologia. E ele começou esse trabalho e ele estava na pista certa. Agora, ele tinha uma limitação kantiana, ele foi muito influenciado pelo Kant. Então, do universo... Ele não ia adiante do universo das possibilidades do Kant. Então, eu achei que precisava aprofundar até a base mais física e natural da coisa. Quer dizer, qual é o fundamento natural da existência da política. Então, daí vem a teoria do poder, a teoria das castas, essa coisa toda. E são chaves que estão presentes em toda e qualquer manifestação do fenômeno do poder. Em qualquer lugar. Então, isso é, como dizer, super histórico. São, para usar o termo Kant, condições a priori da existência da política. Mas é só a priori, não no sentido kantiano. É a priori no sentido de que, antes de haver política, esses fatores já estavam. Por exemplo, digamos, o poder exercido de uma outra pessoa, a força física, por exemplo. No tempo do homem de Neandertal, bom, já tinha o homem de Neandertal mais forte, que dominava mais fraco, assim por diante. Então, tem que ver as formas básicas de manifestação do poder e como elas vão se complicando ao longo da história até assumir as suas formas atuais. É por não ter feito essa análise que as pessoas erram nos seus diagnósticos. Elas tentam descrever a situação de hoje em função de uma situação de um passado imediato. Então, se você ver todos os nossos analistas políticos de mídia, eles falam muito da democracia, do Estado de Direito, etc. Mas quem disse que o que está acontecendo tem algo a ver com isso? Uma situação onde você tem, vamos dizer, a roubalheira generalizada, um fenômeno como mensalão, que o governo central espalha a topina por todo o Congresso, praticamente toda a classe política. Então, como você vai descrever isso nos termos da teoria democrática moderna? Simplesmente não é possível. Esse é um outro fenômeno completamente diferente, que, claro, tem a ver com o poder, mas não tem a ver nem com a democracia, nem com a falta dela. Não pode ser descrita nesses termos. Então, para isso é preciso, um cientista público, se desligar dos preconceitos e valores da sua própria época e tentar entender as coisas como homens de outras épocas entenderiam. Então, como uma tribo de índios entenderia esse problema. Na tribo de índios existe política, mas alguma disputa de poder existe. Ora, o que nós estamos vendo no Brasil se parece mais com uma disputa de poder em uma tribo de índios do que o que nós chamamos de política hoje. Praticamente não há mais política no Brasil. Mas você só tem esse jogo imediato de poder na base da propina, da intimidação e do controle da opinião. Como que nós vamos chamar isso de política, meu Deus do céu? Política existia antigamente, quando você via os debates, sei lá, de eleição presidencial, do Cuscelino, Kubitschek, Jânio Quadros, Marachal Lottes. Aí você tinha a política, a disputa política. Aqui a disputa pelas preferências do eleitorado. Se, como aconteceu em 2014, o eleitorado vota, mas a apuração é secreta, feita por apenas 23 pessoas, que política existe nisso, meu Deus do céu? Isso não é um fenômeno político. Nós podemos chamar de dizer que é um fenômeno criminal. Mas não pode ser descrito nos termos da teoria política. Então, como as pessoas no Brasil gostam muito de posar como se elas fossem a encarnação do Estado de Direito, da democracia, dos direitos humanos, etc., etc., eles tentam descrever a coisa nesses termos e vão parar, mas tão imensamente longe da realidade. Por exemplo, não levam em conta o fenômeno da sua própria burrice. Eu acho que uma análise onde a posição do analista, do conjunto, não é levada em conta, ela não vale para nada, é como um sonho. Se ele se coloca fora do quadro, ele vê aquilo projetado na parede e descreve o seu sonho. Agora, para ser uma análise real, você precisa saber onde eu estou no meio dessa coisa, quem sou eu no meio desse negócio. Assim como, vamos dizer, o desenhista, para fazer um desenho relativamente realista, ele tem que ter uma ideia de distância que existe entre ele e o objeto. Você está aqui dizendo, eu não posso desenhar uma maçã a um quilômetro de distância, não dá. Então, tem que ter uma distância, ou seja, o desenhista tem que saber não só onde o objeto está, mas onde ele está. Então, isso aí é a coisa básica. Mas esse pessoal não pode fazer isso. Por quê? Porque eles já têm, já assumiram um papel determinado, que é o papel do defensor do bem. Eu digo, para mim, pouco me importa se eu estou sendo defensor do bem, do mal, do recoparto, eu quero saber o que está acontecendo. Eles também falham em diagnosticar a sua própria posição. Alguns porque derravam o preso, estão de fato recebendo dinheiro e têm que defender certas pessoas, ou certas correntes, necessariamente, não tem como escapar disso aí. E daí a tendência é achar que todo mundo está fazendo a mesma coisa, como aquele bosta do arruinal dos eventos. Quem paga o Olavo de Carvalho? Eu falo, bom, vocês, meus alunos, sabem quem me paga, porque são vocês mesmos. Não tem um grande mistério aí. Mas, já quem paga o arruinal dos eventos, fala, bom, aí já é outro problema. Quantas dessas pessoas, quantos jornalistas brasileiros recebem propita? Olha, eu recebi oferta do PFL para escrever os artigos a favor dele. Já faz o quê? Dez anos, mais de dez anos. Eu disse, não, se você fizer a coisa certa, eu vou escrever a seu favor, se fizer errado, eu vou escrever contra ele, não precisa de ir no cu. Então, se você não tem essa independência, então, bom, você já está limitado. Mesmo que você queira ser honesto, não dá. Segundo fator que impede a pessoa de entender. A destruição da alta cultura no Brasil tem como resultado a queda geral do quociente de inteligência que, no outro dia, foi atestado por dois psicólogos americanos. Fizeram, vamos dizer, uma avaliação, inclusive, reuniram toda a bibliografia de testes de inteligência aplicados em 30 países, desde os anos 40 até agora, e viram que, praticamente, em todos os países do mundo, o QI médio estava sumindo. Só no Brasil estava descendo. Estava subindo no Quênia, no Sudão, na Serra Leoa, no Raio que eu parto. No Brasil estava caindo vertiginosamente. Por quê? Vamos dizer, a alta cultura do país não está dando conta da complexidade e riqueza de um país de 200 milhões de habitantes, de proporções continentais. Então, é assim, nós temos um país desse tamanho, com essa população, e nós temos a cultura que serviria, digamos, para a cidade de Sorocaba, ou para a vila em Ocunha. Então, é claro que não dá para entender nada mesmo, meu Deus do céu. Agora, quando o sujeito está... Eu quis escrever, ao contrário do dinheiro e da saúde, a inteligência é uma coisa que quanto mais você perde, menos você dá pela falta dela. E esse é o problema. As pessoas estão embobrecendo e elas não percebem, portanto, elas não podem mudar de caminho. Eu, quando começo a não entender alguma coisa que eu entendia, eu fico alarmado e tento corrigir. Mas esse pessoal não. Quanto menos entende, mais seguro ele se sente. Então, o grande formador... Existem dois problemas aí. Um problema é a situação política. Outra coisa é a visão que os formadores de opinião têm a respeito. a qual está agravando o problema formidavelmente, porque está ajudando a produzir o caos. Não é isso? Eu acho que, de todos os problemas que o Brasil tem, a queda do QI médio é o maior. A queda do QI antecedeu a corrupção, antecedeu a criminalidade, antecedeu o crescimento do consumo de drogas, antecedeu tudo que é de porcaria no Brasil. Antecedeu 70 mil homicídios. O povo começou a ficar burro. Você não pode esperar que o sujeito fique burro e continue seguindo as mesmas regras de moral, se comportando bem. Não dá para ele fazer o mesmo que queira. Então, por trás de tudo isso aí, talvez a situação política e econômica não seja em si tão complicada. Mas as opiniões circulantes estão confundindo tudo. E é isso que cabe a pessoas como eu e vocês tentar consertar isso, introduzir um pouquinho de ordem, fazer aquela pergunta, o que está realmente acontecendo? Isso aí, desde pequeno, isso foi a minha grande missão na vida. Eu quero ser um sujeito que sabe o que está acontecendo. Porra! E eu acho que eu passei essa ambição para vocês. A coisa principal é a gente se esforçar para entender o que está acontecendo. Não é para tomar posição, não é para oferecer, criar um mundo melhor. Na verdade, como é que você vai ter a terapêutica se não tem diagnóstico? Então, o diagnóstico primeiro. Nós não vamos dar terapêutica, nenhuma não vai consertar nada, mas pelo menos entregamos o diagnóstico. É isso que eu tinha para dizer agora. Mas para fazer isso, não precisa entender nada do que está acontecendo. você pode estar lutando contra símbolos verbais apenas. Acho que é exatamente o que está acontecendo. Mas, veja, o Brasil já tem essa tendência puramente verbalista, quer dizer, de reagir às palavras diretamente, pelo estímulo emocional que as palavras produzem, sem referência a um objeto novo externo. Quer dizer, a palavra não é complementada pela imaginação e percepção, ela vale por si mesmo. já tem essa tendência. Agora, agravou formidavelmente, porque ninguém está tendo, vamos dizer, acesso a uma compreensão real da situação, mas sobra as palavras e os valores que elas supostamente representam. Eu acho, por exemplo, o pessoal fala, não, nós temos que defender a família. Eu digo, olha, espera aí. Você acha mesmo que esse esquema globalista quer destruir as famílias? Não, ele quer destruir algumas famílias, não as famílias deles. As famílias dinásticas, os rocoferas, os morgas, etc., etc., jamais serão destruídas. Eles querem destruir a família do outro. Quer dizer, a família como um instrumento de poder. Então, eles não são contra a ideia da família. Você defender a ideia da família, a família como um valor, está fazendo buraco na água. Está entendendo? Do mesmo modo como você fazer uma política anti-gaysista, baseada em valores morais, na sacralidade do casamento, etc., tudo isso é fazer buraco na água. Porque, de fato, a política gaysista não se volta contra isso. Ela faz parte de uma estratégia destinada a demolir o edifício do direito civil. Está entendendo? Então, as pessoas estão atacando os símbolos e não o poder que está por trás deles. O próprio fato do jeito de se denominar conservador, que o amigo que estava na esquerda agora virou conservador, ele acha que ele recebeu uma iluminação por causa disso? Não. O problema mudou de lado. O problema não é você ser conservador, ser esquerdista, o problema é ou você está entendendo a situação, está agindo dentro da realidade, ou você está dando tiro em moinho de vento. E, hoje em dia, é só tiro em moinho de vento que a gente vê para tudo. Mas, por trás disso, existe um esquema de poder, um esquema mafioso, que continua controlando a situação. É o lado material, o lado corporal, que falou aí. Então, esta é a primeira coisa, restaurar as bases do verdadeiro realismo na política. Não. O que o pessoal entende como realismo, maquiavelismo. quer dizer, você ser malvadinho, ser cínico, dá a impressão que você não tem ilusões. Você é o John Wayne, da política, o cavaleiro solitário, não tem medo de pós nenhuma. O que for para você fazer, eu faço. Não tem os culpos morais. Esse é pose, esse é teatro. O verdadeiro realismo, ele é humilde perante a realidade e tenta descrevê-la da melhor maneira possível. Então, primeiro colocar essas bases e depois aplicar a análise de alguns problemas brasileiros recentes, tomados como exemplo da coisa. Quer dizer, não é um curso feito para influenciar politicamente as pessoas, mas é como um curso de patologias. Entendeu? Olha, aqui está o fulano, a doença é essa, assim, assim, assim. E fazer a descrição anatomopatológica o mais realista possível. É só isso que eu estou tentando fazer. Mas acontece que isso, no meu modesto entender, é a coisa mais urgente e, na verdade, é a única coisa urgente. Se nós não restaurarmos a inteligência brasileira, nós continuarmos sendo burros e, enquanto termos sendo burros, nós vamos estar errando.